Bom, olá, meu nome é Eduardo Toffolo e o objetivo desse vídeo é mostrar como fazer a modelagem de um pêndulo de Newton no GeoGebra. Bom, antes da gente começar com modelagem, é importante a gente entender o comportamento de um pêndulo de Newton. Então vamos começar com a colisão de duas esferas. Imaginem que a gente tenha duas esferas, uma vermelha e uma azul. A azul está indo em direção à vermelha. As duas esferas têm a mesma massa, são esferas idênticas. O que acontece? Como uma está indo em direção à outra, uma velocidade e a outra está parada, vai acontecer uma colisão. Se a gente assumir que não há desperdício de energia cinética durante a colisão, ou seja, uma colisão elástica, e a colisão for frontal, a gente tem que vai acontecer o seguinte resultado. A velocidade da esfera azul vai para a velocidade vermelha e a velocidade da esfera vermelha vai para a esfera azul. Como a esfera vermelha está parada inicialmente, então a esfera azul depois da colisão vai ficar parada. E a esfera vermelha vai sair com a velocidade que a esfera azul tinha. E um pêndulo. Imaginem que a gente tem um pêndulo, ele tem um comprimento L, está sob a ação de uma certa aceleração, no caso aqui eu assinalei com uma aceleração da gravidade, e ele está em uma posição de soltura que forma um ângulo θ com o eixo vertical. A equação que modela o movimento desse pêndulo é essa aqui. O ângulo em função do tempo vai ser dado pelo ângulo máximo que o pêndulo atinge, vezes o cosseno de um ômega, vezes o tempo mais φ. O ômega está associado com a velocidade com que o pêndulo oscila, que vai estar relacionado com a aceleração da gravidade e o comprimento do fio. E o φ é para fazer um ajuste de tempo. Imaginem que a gente vai soltar a esfera, e quando a gente solta a gente considera que aquele é um instante de tempo igual a 3 segundos, por exemplo. Então esse φ vai servir para fazer esse ajuste. Se a gente assumir que quando a gente solta a esfera o tempo é zero, então esse φ é zero. E como um metro no GeoGebra, por exemplo, é um negócio não definido, então a gente pode tomar ômega como um carinho arbitrário. Então a gente vai definir que o ômega é 1 e o φ é zero, para a nossa modelagem, e a gente fica com uma equação mais simples. O ângulo em função do tempo vai ser o ângulo máximo vezes o cosseno do tempo. Uma coisa que é importante destacar é que quando o pêndulo está à esquerda do eixo, então o ângulo é negativo. Quando ele está à direita, o ângulo é positivo. Outra coisa que é importante destacar também é que uma boa dica para usar no GeoGebra é colocar um controle de estudante, que vai ser o tempo, para variar de zero até π. Por quê? Porque o cosseno de zero vai dar 1, então vai ser o ângulo inicial, e o cosseno de π vai dar menos 1, que vai ser o ângulo do outro lado. Então quando varia de zero até π, o pêndulo vai oscilar meio período, ele vai de um lado ao outro. E se a gente definir o controle de estudante para ele ficar no modo de oscilar, ou seja, ir de zero até π, de π até zero, ele volta. Então o pêndulo vai até o outro lado, e ele volta já automaticamente, fica oscilando. Além disso também, a gente pode definir o vetor unitário como seno de θ menos cosseno de θ, e ele vai apontar sempre a direção do pêndulo. Por quê? Porque o seno de θ está relacionado com o cateto oposto do triângulo aqui, e o cosseno de θ com o cateto adjacente, altura no caso. Então como θ está variando em função do tempo, a gente vai ter que o vetor vai estar mudando em função do tempo também, e vai estar sempre apontando para a direção de onde o pêndulo deve estar. Aqui no GeoGebra eu já deixei preparado algumas coisas. Eu já deixei, por exemplo, os pontos, que são o centro das trajetórias de cada pêndulo. Já deixei também feitas as esferas, os segmentos e os centros das esferas. E bem, vamos então fazer a modelagem. Como eu falei, eu defini aqui o tempo como um controle deslizante que varia de zero até π. Defini também o ângulo máximo, o ângulo de soltura do pêndulo, como 30 graus para a esquerda. E defini também a equação que vai dar o ângulo que o pêndulo forma com o eixo vertical em função do tempo, que vai ser o ângulo máximo vezes o cosseno do tempo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é definir o vetor unitário, que vai dar a direção do pêndulo em função do tempo. Como a gente está vendo aqui o plano yz, digo, então a coordenada x vai ser zero, a coordenada em y vai ser o seno de θ, e a coordenada em z vai ser menos cosseno de θ. E bem, agora a gente tem um vetor que está dizendo a posição do pêndulo em função do tempo. Se a gente botar aqui para animar, por exemplo, a gente vai ter que o pêndulo estar variando. Só que a gente precisa associar esse movimento às esferas. E o que acontece? Imagine que a esfera 1 está na posição de soltura dela. Ela vai começar a se mover, e quando atingir π sobre 2, ela vai estar exatamente na posição vertical. Por que π sobre 2? Porque justamente a metade é de zero e π. Se zero ela está em um extremo e em outro, o movimento é simétrico, então exatamente em π sobre 2 ela vai estar na posição vertical. E é nesse momento que vai acontecer a colisão. Como é que a gente pode, então, pensar a colisão com 5 esferas, se a gente só sabe de duas? Vamos analisar par a par. Primeiro a esfera 1 bate na esfera 2. O que acontece? A esfera 2 está parada e a esfera 1 tem uma certa velocidade. A velocidade da esfera 1 vai para a esfera 2, e a velocidade da esfera 2, que é nula, vai para a esfera 1. Então a esfera 1 vai ficar parada e a esfera 2 vai ter a velocidade. Agora o que vai acontecer? A esfera 2 colite com a esfera 3. Então a velocidade passa para a esfera 3. A esfera 3 colite com a esfera 4. A esfera 4 colite com a esfera 5. E no final o que a gente vai ter? As quatro primeiras esferas vão ficar paradas, e a que vai sair é a esfera 5, com a velocidade com que a esfera 1 colidiu. Daí ela vai atingir um máximo, vai ser o mesmo ângulo máximo que tem do outro lado, em módulo, e vai voltar e vai ficar repetindo isso. Então a gente tem duas coisas. A esfera 1 tem que estar se movendo somente no intervalo de tempo de zero até π sobre 2. E a esfera 5 somente no intervalo de π sobre 2 até π. Caso contrário, elas têm que ficar paradas na posição vertical. Então vamos lá. Aqui a gente tem o centro das esferas, que eu fui definido justamente com uma base, menos um vetor, que é 0,04, ou seja, o raio é 4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um condicional aqui na frente. Se tempo menor é igual a π sobre 2, significa que a esfera 1 deve estar se movendo, então a gente vai fazer o quê? B1 mais o vetor unitário, vezes o raio, que dá o vetor de posição da esfera. Caso contrário, caso o tempo seja maior que π sobre 2, então o que a gente tem? A esfera 1 deve estar na posição de descanso, que é justamente B1 menos esse vetor aqui. Então beleza, a gente já tem funcionando a primeira esfera. Se a gente colocar aqui para animar, ela para, tudo certinho. A gente só precisa fazer agora o mesmo com a esfera 5. Colocamos um condicional na frente. A gente testa se o tempo é maior que π sobre 2. Caso afirmativo, a esfera deve se movimentar, porque foi depois da colisão. Então a gente coloca B5 mais o vetor, esse é o raio. Caso contrário, deve estar na posição de descanso, que é exatamente essa. E pronto. Esse é o nosso pêndulo de Newton. A gente pode fazer algumas melhorias. Por exemplo, eu colocar um círculo, um raio, na base 1, um ponto sobre esse círculo, e deixar o usuário definir o ângulo de soltura, por exemplo, porque aqui é constante, menos 30 graus. A gente também pode, por exemplo, colocar um controle deslizante para decidir a velocidade da animação, deixar mais rápido, deixar mais lento. A gente poderia, um pouquinho além ainda, e colocar um ponto de controle para cada uma das cinco esferas, deixar elas se soltarem, e deixar soltar elas em lugares diferentes, por exemplo. O que foi o que eu fiz? Eu tenho um modelo mais completinho aqui, que é justamente isso. Eu tenho cinco pontos de controle, eu posso soltar as esferas da posição que eu quiser. E o que acontece é o seguinte. As colisões vão ser um pouquinho mais complicadas do que só colisões entre uma esfera parada e uma esfera em movimento. Mas vai ser um comportamento bastante ordenado também. O que vai acontecer é que as esferas vão trocar as velocidades em pares. E os pares que vão trocar de velocidade são justamente os pares simétricos em relação ao eixo vertical. Isso é, a esfera 1 vai trocar de velocidade com a esfera 5, a esfera 2 vai trocar de velocidade com a esfera 4 e a esfera 3 vai continuar o movimento dela no intervalo de tempo todo. Isso é, se ela começa parada, ela fica sempre parada. Se ela começa com movimento, ela nunca para. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou executar. E vejam bem, essa esfera 5 aqui atingiu justamente a altura em que a esfera 1 foi largada. É como se a gente pegasse a imagem inicial e refletisse em um espelho vertical. Também defini aqui a velocidade para poder controlar. E bem, eu espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês, que incentive vocês a fazer projetos desse tipo. tchau, tchau. Tchau, tchau.